Música Ao condenar a postura da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, referente à investigação do caso de Adélio Bispo, ao todo o atentado à faca durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro disse que poderia explicar ao presidente do órgão, Felipe Santa Cruz, às circunstâncias da morte do pai dele desaparecido durante a ditadura militar, porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados de Adélio. Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade, disse o presidente. Não é minha versão, é que a minha vivência me fez chegar nas conclusões naquele momento. O pai dele integrava a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer aqui no Rio de Janeiro, disse o presidente Jair Bolsonaro. Música Música